Hoje é mais um dia de tibiar. Sejam bem-vindos ao Contra a Capa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura e literatura, considere inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de tibiar, vou fazer aqui minha tibiar de setembro. Eu tenho aqui já escolhido cinco livros a serem lidos e eu vou passar para vocês quais são um a um e por que eu escolhi cada um deles. O primeiro, que inclusive já está até com o marca página aqui inserido devidamente na página que eu estou lendo, é o Companhia Negra, escrito por Glenn Cook. Esse livro chamou muito a minha atenção porque, primeiro, que inscrito aqui do canal falou Felipe, você precisa ler o Companhia Negra, você gosta de fantasia, é um dark fantasy, então é uma coisa que sai um pouco do gênero tradicional e que você vai curtir bastante. E outra coisa que me chamou a atenção é a chamada aqui em cima, Tolkien se encontra com Bernard Cornwell. Então, Tolkien, que é o grande nome da fantasia, né, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, e o Bernard Cornwell é um autor também que eu gosto muito, que ele foca muito em ficção histórica envolvendo guerras, então eu tenho até aqui no canal a resenha da trilogia do Grau, que inclusive foi escrito pelo Bernard Cornwell. Então eu falei, nossa, se um é bom e o outro também é super bom, quero ver o que é essa junção aí. Então, a Companhia Negra, Glenn Cook, se passa em primeira... É um livro escrito em primeira pessoa, foi uma coisa que me surpreendeu nesse pouquinho que eu li, porque fantasia normalmente não é. Eu sei que o Aprendidas Assim não é e... E só, por enquanto. Mas enfim, ele se passa... É um personagem, do ponto de vista de um personagem, que ele é meio que trabalha ali num exército, num batalhão, e ele é convocado pra ir numa missão junto com os outros mercenários, assim. E aí, lá no... E aí acontece alguma coisa, eu não sei o que ainda, porque eu ainda não li, que escala de uma forma muito grande, então ele se vê no meio de um bolo de confusão e de conflitos ali no mundo que o Glenn Cook criou. Então, Companhia Negra é o primeiro livro da minha tibiar de setembro, que eu já estou o lendo. O segundo livro que eu lerei nesse mês será A Rainha Exilada, de Cinda Williams Tima. A Rainha Exilada é o segundo livro da série, são quatro livros da série Os Sete Reinos, esse aqui é o volume 2, e A Rainha Exilada é a continuação, né, de onde parou o primeiro livro. O primeiro livro conta a história de Raiza e de Hans, eu fiz Raiza e Hans porque Raiza, ela é uma princesa herdeira, ela vive lá em cima, ela tem que estar pronta pra satisfazer as necessidades que uma princesa herdeira deveria fazer, e o Hans, que é um moleque meio de rua, que tenta cuidar da sua irmã e da sua mãe, que são pobres, ele tem que se virar do jeito que é, ele já foi meliante, tá tentando se acertar na vida. Então são dois polos, e é engraçado como que cada um deles tá preso ali no contexto em que foram criados. Então eles tentam sair, mas não conseguem pelo contexto em que eles foram criados. Eu gostei muito, eles já estão se envolvendo mais no universo que a Cinda Williams Tima criou, e o Rainha Exilada é o segundo livro que vai dar sequência pro que aconteceu no primeiro livro. Eu tô ansioso, quero ler, parece que vai ser muito legal, e eu só vi resenha positiva de gente falando, nossa, é melhor do que o primeiro. E se eu já gostei do primeiro, o segundo vai ser melhor, vai ser sensacional. O terceiro livro que eu lerei será uma continuação de série também, que é o The Witcher, Batismo de Fogo. Ele é o terceiro livro da série cronológica de The Witcher, ele é o quinto da série total. Então, a série do The Witcher, os dois primeiros livros são de contos, que são O Último Desejo e a Espada do Destino, e aí depois começa O Sangue dos Elfos, o Tempo do Desprezo e depois o Batismo de Fogo. Então, eu já li os quatro primeiros, eu tô lendo um a mês, e esse mês chegou do Batismo do Fogo. Aconteceu uma coisa curiosa que, numa resenha que eu fiz do Espada do Destino, que é o segundo livro de contos, falaram que, a partir do Batismo de Fogo, a leitura fica muito mais fluida, e fica muito mais... mais rápida, mais gostosa. E eu acredito que sim, porque os primeiros dois livros da série, da série cronológica, que é O Sangue dos Elfos e O Tempo do Desprezo, é muito o Andrei Sapkowski querendo... conheça o meu mundo, olha quantos personagens tem, olha quantos lugares tem, olha quanta coisa tá acontecendo, olha quantas perspectivas, que deixa a gente um pouco aflito de não conseguir entender a história, porque são muita gente, muita coisa acontecendo. Então, agora que a gente já conhece todo mundo, provavelmente o Batismo de Fogo e os livros aí da frente vão ser um pouco mais fluidos, porque vai focar mais em enredo, e não necessariamente contextualizar a gente no que tá acontecendo ali de tudo. Da hora! O quarto livro é o terceiro livro de uma trilogia super famosa, chamada Jogos Vorazes, esse é o terceiro livro, o A Esperança, escrito por Susanne Collins. Eu li cada mês Jogos Vorazes, em Chamas, e agora A Esperança. O segundo livro, que eu mais gostei até agora, o En Chamas, ele termina de uma forma que abriu muito pro terceiro, então, o segundo livro foi muito de rebeliões, de autoridade tentando lidar com as rebeliões, e no final termina de uma forma que a gente fala, vixi, agora ferrou, agora vai ter conflito, e agora eles vão bater frente a frente, e vai ser foda agora. E A Esperança é o terceiro, e finaliza ali a trilogia dos Jogos Vorazes, que eu tô ansioso pra ler. E agora, pra finalizar, eu peguei aqui o Doutor Sono, de Stephen King. Stephen King é um autor que eu preciso ler mais, eu gosto muito da escrita dele, eu gosto dos livros que ele tem escrito recentemente, antigamente, e Doutor Sono é um livro que eu ganhei de... de nada, eu acho, da Isa. Ela falou, nossa, estava muito barato pra comprar pra você, legal, obrigado. E eu gostei muito do Iluminado, então eu acho que Doutor Sono também vai ser muito legal, sendo que é a continuação, né. Eu... Como eu falei no mês passado, na minha tibiar passada, que eu tava sendo ambicioso, porque eu tava começando um trabalho novo, eu tava me adaptando à rotina, me adaptando às demandas e tudo, eu não sabia quanto que eu ia conseguir ler, realmente eu li menos do que eu tinha previsto. Doutor Sono é o livro bônus. Se eu conseguir manter aqui, né, todos esses livros que eu coloquei aqui pra ler tibiar, eu vou pegar o Doutor Sono pra completar ali o mês e fazer cinco leituras. Agora tá um pouco mais tranquilo, porque eu já tô entendendo um pouco mais das coisas, tô entendendo o que eles esperam de mim lá na empresa, então eu tô conseguindo lidar melhor com meus tempos, com meu tempo livre. E essa aqui é a minha tibiar de setembro. Me conta aí o que vocês querem ler, o que vocês gostariam que eu lesse também pra conversar com vocês sobre. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.